A Polícia Federal, em parceria com a Interpol, realizou hoje a operação duplo risco. O objetivo é desmontar organizações criminosas que são especializadas no tráfico transnacional de drogas. Aqui em Santa Catarina, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Barra Velha. E você está vendo imagens aí da ação policial, que também aconteceu em Balneário Camboriú. Vamos ver. Três organizações criminosas entram na mira da Polícia Federal. São 80 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, de São Paulo e Santa Catarina. Além de sete mandados de prisão preventiva no Brasil e mais de três de prisão na Europa, dois na Espanha e um em Portugal. Cerco fechado em uma mega operação da PF, com apoio do Centro de Operações Especiais da Polícia Civil do Paraná e da Interpol, contra o tráfico internacional de cocaína. A Polícia Federal sabe que esses criminosos são audaciosos e fazem de tudo para girar cifras milionárias e enriquecer com o tráfico. O transporte da droga é arquitetado pelos líderes, os cérebros das organizações criminosas. Persuasivos, eles oferecem uma vida de conforto para as pessoas para chamá-las para o crime organizado. Entre as benesses ofertadas estão vestuários de grife, viagens pagas, dinheiro vivo de valor exorbitante e até mesmo carros de luxo. Um brilho nos olhos para essas pessoas, que muitas vezes são de baixa renda e se vendem para fazer um trabalho sujo, levar a cocaína para fora do país e voltar com drogas sintéticas. Até crianças são usadas pelo crime para enganar a fiscalização. Essas organizações criminosas aliciavam pessoas jovens e de boa aparência. Pegavam um rapaz e uma moça, simulavam um casal para tentar ludibriar os órgãos de fiscalização, tanto no Brasil quanto no exterior. Elas tinham como destino, em especial a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. A investigação começou em 2017. Um trabalho de inteligência e bastante minucioso foi realizado para entender toda a engenharia dessas organizações criminosas, desde o aliciamento até a lavagem de dinheiro. Durante a mega-operação, houve bloqueios de contas bancárias e apreensões de imóveis de luxo. Durante esses cinco anos de investigação, foi possível acompanhar 84 envios de drogas à Europa, dos quais 54 resultaram em prisões em flagrante. As informações obtidas durante a lavratura dessas prisões em flagrante possibilitou a identificação dos líderes dessas organizações criminosas. Responderam pelos crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Responderam pelos crimes de tráfico internacional de drogas,